Campeonato Pernambucano O Esporte na liderança enfrentou o 7 de setembro Saiu na frente com o Juninho Silva O 7 de setembro encarou a parada, uma parada dura O líder do Campeonato Pernambucano, Diego, empatou Depois o Júnior César Mais uma vez o Esporte na frente Parecia que estava tudo decidido, mas o Jardel apareceu Para empatar de novo, que bonito gol do Jardel, hein? Lá no ângulo